Talvez seja um pouco sobra demais pra você, não, Esther? Sem decote. Não sei se é o tipo de artigo que você usa para agradar o barão. Quando quero mesmo agradar meu marido, dona Idalina, não uso coisa alguma. Só uma gotinha de perfume bem suave atrás da orelha. Você que provocou, Idalina! Só viste o que disse essa mulher! Ah, Idalina! Ela tinha me pedido pra... Desculpa. A velha mereceu. Eu não devia ter falado assim. É ex-sogra do seu marido, não é? Pois eu acho que você foi bem precisa. Evidente que a velha mereceu. Ah, não tem muita paciência pra esse tipo de puritana. Imagina que ela não deve contar no confessionário. Ao menos os pecados que comete em pensamento. Sim, porque eu sempre ouvi dizer que esses também contam. Que diabo uma moça tão interessante e bonita como você veio fazer aqui nessa loja? Trabalhar pra dona Idalina? Moro na mesma casa em que ela, porque não é outro remédio. É, eu acertei o emprego porque... Ah, desculpa, Olivia. Eu não devia ter perguntado. Fui indiscreta. Não sei se me cairia bem, não. E essa roupa toda me dá preguiça só de pensar em tirar. Você se importaria de experimentar pra eu ver? Ah, o biombo? Ah, experimento sim. Eu não sei se fico muito tempo em Santana, mas... Eu preciso trabalhar. E foi o único emprego que me ofereceram. Além disso, são os clientes. Muitos são bem simpáticos. Ela não vem sempre. Só às vezes. Ela não. A bruxa. Linda. Acho que vai me cair bem, sim. Foi muito gentil de experimentar. Por que não faz uma coisa, Olivia? Vem me visitar na fazenda. Assim tenho a oportunidade de conversar com uma mulher com menos de 50 anos e que também não tem paciência pra falsos puritanos. Ah, vou sim. Ah, chapéu. Esse eu posso experimentar. Volto logo. Vamos, Mariano. Ainda temos tempo de passar no banco para pegar o trajano. Quantos homens você acha que... Não faço ideia, não devem ser muitos. Só para enterrar o infeliz. Mas sempre andam armados. Vamos por aqui. Mariano, Inácio. Quanta pressa. Vamos, pressa. Aonde? A fazenda do seu amado Abelardo. Onde mais? A sorte está do nosso lado. A Esther foi à loja e a Megéria me deixou levar as compras dela ao Ouro Verde. Acho que está ótima. Vamos. Ah, meu chapéu. Não, não. Que chapéu. Vamos embora. Alice, você não acha importante que eu... Não gostaria que eu pudesse voltar a montar? Você monta tão bem, gosta de cavalgar. Penso que gostaria de passear a cavalo comigo. Não penso às vezes como seria se eu... Se eu... Se eu não tivesse me ferido. Ah. Para mim não faz a menor diferença. Se eu soubesse que eu iria receber as visitas tão ilustres, Eu teria mandado pelo menos polir os metais. Desidoro. Nunca servia um café para a senhora baronesa e a senhora Pouro. No banco em que tinha conta na coxa, isso não acontecia. A senhora tinha conta em casa bancária? É uma concessão um amigo banqueiro me fez. A baronesa é sempre surpreendente. Uma mulher sozinha, sem pai, marido ou irmão para me orientar, Só podia contar com a ajuda prestativa dos amigos. A princípio eu achava tudo complicado. Bancos, a bolsa de valores. Mais tarde fiz bons negócios. E investiu em ações. Uma mulher. Foi muito bem aconselhada. Meu capital se dividiu em ações, ouro, algumas moedas estrangeiras. Poucos gastos. Não havia de deixar dinheiro embaixo do colchão. Ordinário. Aqui em Santana são poucos homens que têm esse discernimento. Ainda se confia muito no colchão. Obrigado. Obrigado. Desculpe, interromper. O Trajano? Foi a Vassouras receber umas letras. Eu posso ajudar? Sabe se vai demorar? Não disse nada. Saiu há pouco. Então pode demorar. É melhor irmos sem ele ou perderemos a surpresa. Dona Esther. Senhor Leopoldo. Oi. Vinácio. Como vai... Como vão? Com licença. Com licença. Com licença. Com licença. Com licença.